Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí vem a minha pergunta. Depois de você fazer o filme, não sentiu atração? Não. Falou, ah, quem sabe, vou testar namorar uma garota. Não. Não? Não passou isso pela minha cabeça. Tá vendo, trouxa? Você falou isso pra minha mulher, não quer dizer que ela vá me largar pra... Que eu participei. Não, não, ele acha que minha mulher vai me largar pra pegar uma mulher mais gostosa. Não, não, não falei nada. Você não entende as coisas. Você tá bem preocupado. Porque a história é o seguinte, uma amiga minha, muito gata e muito famosa, falou que a única mulher que ela pegaria seria a minha mulher. Ah, mas eu também tenho essa frase já formada na minha cabeça. É? A única mulher que eu pegaria é a Cleo Pires. Com a Cleo Pires? Eu sou apaixonada por ela. É mesmo? Se ela estiver escutando e falar, deu match. Eu desmaio e não faço porra nenhuma. Isso que é uma burrice na hora que eu tô na coisa boa. Aí você vai chegar e vai desmaiar na frente da Cleo Pires. Ai, que merda. Caramba. Eu acho ela linda. Porque eu gosto do jeito dela, esse sexapio. Ela esteticamente maravilhosa. Aquela boca maravilhosa, né? Tatuagens, eu gosto desse jeito. Cleo, olha. Linda. Olha aqui naquilo. Vamos promover esse encontro. Vamos promover esse encontro aí. É ou não é? Revelações. Eu falei no começo que ia ter revelações. Eu nem sabia que ia ter revelações, hein? Eu tenho uma outra revelação que você nunca vai acertar. De uma coisa. Vamos lá. Eu tô no Guinness. Tá? Você acha que eu tô no Guinness por conta de quê? Não fala. Dá uma dica. Dá pra dar dica ou vai entregar muito? Eu já posso te dar uma dica boa. Não é por causa da minha bunda. Tá. Ai, cara. Eu acho que é por causa da pegadinha. Das pegadinhas. Não, mas tem por na televisão também não é. Ai, caramba. Peraí. É alguma coisa relacionada a sexo ou não? Não. Ai, caramba. Tem a ver com som. Eita, porra. Música. Isso. Tá acertando. Tá chegando. Ai, 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 ai. Guinness é coisa que... São recordes que são... Ah, ele tá pesquisando, né? É, eu ia falar isso. É, mas não tô achando. Ai, caramba. Tá difícil. Meu Deus. Você tem que colocar meu... Você deve estar colocando Vivi Fernandes, né? É o nome. Viviane Moreira Fernandes. Ah, é? Viviane Moreira Fernandes. Moreira Fernandes. Guinness. Achou? Ainda não. Mais alguma dica que ajude? Ah, eu sou ansioso. Fala logo, vai. Eu sou muito ansioso. Eu bati o recorde com mais 103 bateristas, tocando no mesmo compasso e a mesma música certinho. Então eu tô no Guinness. Nunca eu ia acertar. Mas nunca eu ia acertar. O que foi isso? Pra quê? Foi um momento também incrível na minha vida, porque vale a pena... Tem a ver porque eu ser intensa, eu me jogo nas coisas. Então, na época, eu namorava um baterista. E ele falou, cara, o pessoal de uma escola, uma rede de escolas grande, que tem a Bateras Beat, eles vão promover uma quebra de recorde de número de bateristas tocando a mesma compasso, a mesma música. Tá afim de participar? A música é essa. A gente ensaia. E... Vamos embora. Pra que eu cheguei lá, cara, tipo de... Nossa! Eu não dormi, né? Fiquei, cara, se eu errar... Porque é o seguinte, se eu errasse, eu era número... Sei lá, eu não lembro se eu era número 94 ou 98, mas eu tava nessa fila. Se eu errasse o compasso, ele teria que voltar com a mulher que tava verificando pro número 1. Então eu não podia dar essa rata, né? Nossa! Então quando eu acertei, cara, o cara fez... Depois a gente fez a música e foi demais pra um momento assim também pra mim. Tem vídeo, tem alguma coisa pra gente... Tem vídeo no Bateras Beat. Como que procura isso? O quê? Bateras Beat? Bateras Beat. Oficial. Lá tem esse momento histórico deles. E eles bateram esse recordinho. Então foi muito legal pra mim. E aí esse cara, um cara que tava... Que é o dono de uma dessas escolas, franquias, ele me falou uma frase que a partir desse dia mudou muito a minha vida. Ele falou assim... Porque eu tava falando, cara, eu tô muito... Cara, eu quero sair daqui, eu quero beber. Eu tô muito eufórica de ter feito isso e ter dado certo. Tô saindo muito feliz, assim. E aí ele falou assim... Tá vendo? Quando foi a primeira... Quando foi que você fez uma coisa pela primeira vez? Qual foi... Eu sei... Essa frase, sabe? Quando foi que você... Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Isso, ele me falou isso. Foi um mantra pra mim. A partir daquele dia, eu fui fazendo coisas, assim, muito especiais. Porque a gente fica se anestesiando, a gente vai... Acomoda. É. E aí eu falei, cara, eu tô certa, no caminho certo. Combina comigo que eu sou intensa, vou me jogando, se dá certo ou não, eu vou fazendo, sabe? E o que falta você fazer, ainda que você não fez, você fala, quero fazer coisa muito louca. Saltar de paraquedas? Não, e aí eu tenho medo, que assim, acho que eu já atingi um número de limites. Tava até falando com meu pai, eu já fiz muita coisa que eu já quase fui. Então, assim... É mesmo? Na época do sabadaço, lembra do Gilberto Barros? Então, eu tinha a prova do leão. Então, eu fiz várias coisas que quase que eu parti. Então, eu fiquei... Eu lembro que eu fiquei no Globo da Morte, no centro, com dois motoqueiros andando em cima de mim. Você pensando, esses caras vão me acertar. E me acertou, né? Por quê? Quando acabou, ele veio para um de cada lado e ele me deu uma guidãozada, assim, fiquei com um pretaço aqui. Ficou rosto, ficou preto. E aí, ele falou assim pra mim, pô, que legal. Foi a primeira vez que a gente fez esse número com uma pessoa no meio. Então, foi demais. Legal. Então, eu fui fazendo... Já fiz muitas coisas. Rapel, tal. Então, acho que essa coragem... Já foi essa cota. Sim. Mas eu queria fazer coisas igual que eu te falei, né? Fazer cinema. Coisas bem diferentes. Em relação à música, alguma coisa? Na história da música, eu fiz música. Fiz música. Eu fiz coisa para entretenimento, sabe? Mas que, como eu estava com dois grandes produtores, as músicas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Então, são músicas com duplo sentido. Eu fiz até o lançamento de uma no Danilo Gentili. Foi bem engraçada essa música. Qual música? Pega e se cuida mais. É o nome da música. Você entendeu, né? Então, dá para procurar também. Pega e se cuida mais. Pega e se cuida mais. Caralho! Você entendeu? Ele não entendeu. Pega e se cuida mais. Pega e se cuida mais. Pega e se cuida mais. Olha a cara de iluminação dele. Essa música é muito legal, tá? Pega e se cuida mais. Isso. Pega e se cuida mais. Hoje mais do que nunca. Mas você é adepta a que as mulheres têm que dar o cu também. Não, não sou porque eu não gosto. Vamos fazer uma campanha. Hashtag dar o cu? Minha mulher está assistindo. Hashtag dar o cu. Não, eu já falo o seguinte. Hashtag cu é prêmio. Então, você tem que ser bem bonzinho, comprar muito Kit Kat, gin tônica para receber o cu. Olha aí, rapaz. Porra, Kit Kat é beleza. Eu compro a caixa, eu compro a empresa. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí está ajudando a gente, está divulgando. Então, assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, está no comentário ou no link, eu não sei aonde que tem o link aí. Vai aí.